João Victor Oliveira Gonçalves, de 24 anos, foi assassinado a tiros no bairro Promorá, na zona sul de Teresina. Ele possuía um extenso histórico criminal, com 20 passagens pela polícia, relacionadas ao crime de trafo de drogas e desmanche de veículos. O falecido é? O falecido é, Edmilson? Ele tinha tudo isso, é? Mas ele demorou, foi muito, né? Hein? Ele demorou muito, tu é doido. Uma salva de palmas pra ele, viveu... Parabéns, viveu muito, viu? Acabou com o vivedor, só que agora a linha dele, psh, acabou. É, The End, The End Offline, fim da linha, né? O repórter Chico Filho tem mais detalhes, o garoto piscina, o capitão sunga da reportagem policial. Bora, Chico, decola! Foi aqui, na Praça da Vitória, no Conjunto Promorá, zona sul da capital Teresina, que o jovem João Victor Gonçalves, de 24 anos, foi morto com dois disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram o ouvido e na região próxima ao coração de João Victor. Populares ainda chamaram uma ambulância do SAMU, mas quando a equipe médica chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Mesmo com a informação que João Victor já teve várias passagens pela polícia, aqui no local do crime, a família dele negou esta informação para as equipes policiais que vieram atender a ocorrência. De acordo com o que já foi levantado pela investigação do DHPP, João Victor estava sozinho neste local, quando apenas uma pessoa se aproximou da vítima e efetuou os dois disparos. Como a perícia criminal não encontrou nenhuma cápsula de qualquer calibre aqui no local do crime, já descarta que o crime tenha sido cometido por arma do tipo pistola, ou seja, a suspeita é que a ferramenta usada para matar o jovem tenha sido um revólver. Infelizmente, este local, que foi construído pelo poder público como a intenção de proporcionar lazer e diversão para a comunidade, acabou sendo o palco de um crime de assassinato. Apesar de ser um local público, e na época e na ocasião frequentado, as pessoas não passaram informações aos investigadores sobre a dinâmica. Mas, posteriormente, obtivemos informações de que pelo menos um indivíduo se aproximou da vítima a pé e efetuou pelo menos dois disparos, um na cabeça e outro na região do tórax. Ainda de acordo com a polícia, no passado, João Victo já tinha sido preso por crimes de tráfico de drogas e adulteração de veículos, além de outros processos. A polícia não descarta que a morte do jovem possa estar ligada com a guerra de facções. A vítima tem passagens por lesão corporal, uso de droga e crimes contra o patrimônio. Estamos tentando verificar os arquivos de quando ele era menor, já que quando o indivíduo é menor, as informações são sigilosas. Estamos tentando confirmar essas informações de passagem dele quando menor. Temos também a informação de que ele teria atirado no padrasto recentemente. Então, todas essas informações estão sendo levantadas, mas também acreditamos na possibilidade de, possivelmente, ele tenha sido assassinado por membros de facção. Ontem já recebemos algumas informações e estamos tentando confirmar. Obrigado. Obrigado.